Outra mega pesado no morrão é só os farsas E quem tiver mandado se tentar entrar na bala Tropa da L.D.M. é só os madficha Dendi, Guará e o Maruim já tá no mapa E se tentar vir com os verme vai voar granada É a tropa do Biladir no pique terrorista Aí avisa pros alemão lá que o brabo deu tudo é o pivete cê viu AK de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dendi E a meta é vermelha o Dendi AK de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dendi E a meta é vermelha o Dendi AK de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dendi E a meta é vermelha o Dendi Outra mega pesado no morrão é só os farsas E quem tiver mandado se tentar entrar na bala Tropa do L.D.M. é só os M.A.D.F.I.S.T.A Tem de Guará e o Maruim, já tá no mapa E se tentar vim com os verme vai voar granada É a tropa do Biladir no pique terrorista H de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dendi E a meta é vermelha o Dendi H de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dendi E a meta é vermelha o Dendi H de tambor, se brecha tá fudido Tamo na pista, saudade dos amigos A meta é vermelha o Dendi E a meta é vermelha o Dendi Olha o GWL, tá nóis mesmo, vaga porra